Às vezes é muito fácil a gente olhar para uma pessoa que de repente está fazendo algo que a gente gostaria de fazer e de repente pensar assim, pô, essa pessoa, ela está fazendo isso porque talvez ela tenha começado de uma posição mais privilegiada ou melhor ou assim por diante. E eu queria que vocês entendessem exatamente de onde eu comecei e que talvez vocês vão ver que não é tão privilegiada assim. Bom, então, voltando bem lá atrás, tentando ser resumido, eu nasci numa cidade no interior do estado do Rio, chamada Campos dos Goitacazes. Não é uma cidade nem tão pequenininha, nem tão grande, cidade mais ou menos de médio porte. E eu vivi lá até os 18 anos e nessa cidade, em um certo aspecto, eu tive muita sorte porque os meus pais eram, tipo, pais de classe média, ninguém com muito dinheiro, mas o suficiente para educar pelo menos os filhos. Então, éramos eu e minha irmã e a gente teve a oportunidade de estudar em boas escolas, no meu caso, fazer até o final do ensino fundamental numa escola particular e depois ir para uma escola técnica que já era, enfim, pública e tal. Mas o resumo da história é o seguinte, eu tive uma vida mais ou menos estruturada até o final do ensino médio, exceto que, ao final do ensino médio, meus pais entraram num processo bem complicado de separação e foi quando eu estava estudando para o vestibular e na minha cidade não havia o tipo de faculdade que eu queria fazer, que era a faculdade de computação. Então, a minha única opção era, em princípio, ir estudar numa outra cidade e eu fiz vestibular para a universidade no Rio de Janeiro. Mas por que eu estou contando essa história? Só para contextualizar para vocês duas coisas. Primeiro, o fato de que eu, pelo menos, pude, nessa cidade, estudar adequadamente até o final do meu ensino médio e depois explicar para vocês o que acontece em seguida que é um pouquinho mais complicado. Então, quando eu, eventualmente, passei no vestibular e fui estudar na UFRJ, lá no Rio, eu fui para o Rio em condições muito precárias. Como eu falei, meus pais estavam se separando, eles tinham uma vida financeira ok, mas como em todo o processo de separação as coisas se deterioram bastante e rapidamente no sentido financeiro e eu e minha irmã ficamos, digamos, sob a guarda da minha mãe, mas ela não tinha muita grana para poder manter a gente e, especialmente, me manter indo para uma outra cidade. Então, essencialmente, eu fui para o Rio de Janeiro com praticamente muito pouca grana e fui morar de favor, no primeiro momento, numa casa de uma tia, no subúrbio do Rio, mais precisamente em Rocha Miranda e, depois, eu fui, me mudei para a casa de uma outra tia, também no subúrbio do Rio, mais precisamente em Bangu. E os meus primeiros seis meses de vida no Rio de Janeiro foram complicadíssimos. Para vocês terem uma ideia, a situação financeira era tão complicada para mim que eu, literalmente, quase todos os dias almoçava na faculdade cachorro-quente, que era a coisa mais barata que tinha, eu acho que custava, tipo, R$1,50. E esse era o meu almoço. E o jantar era mais ou menos por aí também. Então, era bem ruim. E, depois, os primeiros dois anos foram super complicados financeiramente. Então, esse é o meu começo como vida adulta. É um começo de bastante restrição financeira, muito mesmo, vocês não fazem ideia. E aí, eu fiz a faculdade e, eventualmente, no meio da faculdade, eu consegui o estágio em uma empresa, comecei a ganhar algum dinheiro. E eu, depois, logo da faculdade, eu fui trabalhar nessa empresa. E, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, um dos detalhes que vale a pena mencionar aqui é que, ao longo de toda a faculdade, eu sempre morei com outras pessoas no que, hoje, é chamado, de uma maneira muito mais bonita, de espaço de co-living. Naquela época, a gente chamava de república. Então, era a república de estudantes. E, nessa república de estudantes, a gente tinha ali um bando de pessoas morando juntas, porque a gente precisava dividir as contas lá daquele apartamento. E eu sobrevivia. Durante toda a minha faculdade, eu, basicamente, sobrevivi. E, aí, depois, comecei a trabalhar numa empresa e comecei a conseguir, meio que, pagar as contas com um pouquinho mais de falta. Mas, aí vem um detalhe que eu acho que é o ponto fundamental. Quando eu comecei a trabalhar, eu, na primeira empresa, né, onde eu trabalhei, eu fiz uma coisa que foi realmente muito importante, que é o seguinte. Cara, eu dei tudo de mim e muito mais para essa empresa. Então, eu estudava, feito um alucinado, para ser a melhor pessoa possível naquela empresa e fazer aquele trabalho da melhor forma que eu pudesse imaginar. E eu tinha um nível de dedicação surreal para aquele trabalho ali. A consequência disso é que, os dois anos que eu passei, né, trabalhando como funcionário daquela empresa, eu, por uma série de razões e coisas que aconteceram no meio do caminho, eu comecei com um determinado salário, que eu acho que foi, tipo, algo, tipo, pouco menos de 2 mil reais. A gente está falando, aí, de ano 2000, mais ou menos, tá, galera? Então, tem quase 20 anos isso. Mas, digamos, eu comecei ganhando mais ou menos 2 mil reais e, poucos meses depois, eu consegui dobrar esse valor e consegui passar a ganhar 4 mil reais. E, aí, foi quando eu comecei a conseguir pagar as contas direito. E, um pouquinho mais de tempo, eu consegui dobrar, praticamente dobrar de novo esse valor e conseguir passar a ganhar 7 mil e 500 reais. E, bom, 7 mil e 500 reais no ano 2000 era uma bela de uma grana. Eu era o cara, um dos caras que mais ganhava nessa empresa a essa altura. E a principal razão, e esse é um ponto crítico que eu quero falar pra vocês aqui, é que, cara, eu era realmente, realmente dedicado a ser o melhor funcionário que existisse naquela empresa. Mas, aí, vem uma outra coisa que fez toda a diferença na minha vida e, aqui, é onde as coisas começaram a fazer tudo mudar. Eu tomei uma decisão, porque eu estudava muito na época e eu percebi que uma das características pra qualquer pessoa que queira criar uma vida boa pra ela é ela gastar menos do que ela ganha. A única maneira de você, eventualmente, enriquecer e ter liberdade é você gastar menos do que você ganha e você pegar o resto do dinheiro, então, e guardar e montar uma reserva financeira. Então, eu comecei a montar minha reserva financeira bastante cedo, quando eu tava lá pelos meus 20 e poucos anos trabalhando nessa empresa. E essa reserva financeira, eu tô falando dela porque ela é um ponto-chave pela seguinte razão. Quando eu passei a ganhar esse valor de R$7.500,00 e eu tava ganhando muito acima da média do salário da empresa, eu me dei conta de uma coisa. Talvez isso não vá durar muito tempo. Talvez, por qualquer coisa que aconteça, eu vá ser demitido ou qualquer coisa assim, porque, afinal de contas, eu tô ganhando muito a mais. Então, eu tenho que valer muito a pena pra empresa pra continuar valendo a pena ela pagar esse valor pra mim. E, de repente, isso não vai durar muito. E eu tava certo. Vocês devem saber que no ano de 2001, a gente teve um evento que almoçou bastante o mundo, que foi o lance das Torres Gêmeas lá em Nova York. Mais ou menos na época que aconteceu esse negócio das Torres Gêmeas, as empresas, né, Dotcom, não sei o quê, começaram a colapsar. E a empresa onde eu trabalhava, que era uma empresa de tecnologia, ela foi afetada por isso daí. E no momento que ela foi afetada, foi aquele momento que ela falou assim, cara, a gente precisa começar a demitir. E quando uma empresa vai começar a demitir, às vezes faz muito sentido você começar a demitir justamente a galera que ganha mais, porque dessa forma você começa a economizar mais rápido. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu fui uma das primeiras pessoas a ser demitida da empresa. E aí é onde, de novo, eu falo que a minha sorte foi justamente ter começado a ganhar dinheiro, guardar dinheiro cedo. Então, quando eu comecei a ganhar 7.500 reais, uma das coisas que eu poderia ter feito é comprar um carro. E por que eu falo de comprar um carro? Porque isso é o que eu vejo que todos os meus amigos fizeram e todo mundo faz, né? Compre um carro. Eu nunca comprei um carro nessa época, longe disso. Eu pegava, vivia a minha vida de maneira super controlada financeiramente e em vez de comprar um carro, eu ia guardando o meu dinheiro. De fato, eu só vinha comprar um carro quando eu tinha 30 anos e foi o único carro que eu tive na minha vida e foi por pouco tempo, porque carro consome muito dinheiro. Mas enfim, qual que é o ponto dessa história daqui? Quando eles me demitiram, eu estava numa posição em que eu tinha bastante dinheiro guardado. Então, eu poderia viver até bastante, né? Dentro da... Bastante em termos, mas... Eu tinha um ano de contas garantidas que eu podia pagar. Eu morava fora da casa dos pais desde os 18, né? Então, eu podia bancar essas contas durante um ano porque eu tinha dinheiro guardado para isso. E esse ponto foi crucial, porque foi aí que, uma vez demitido, eu falei, o que eu vou fazer? E há muito tempo eu tinha vontade de abrir uma empresa então eu falei, beleza, eu vou abrir uma empresa porque agora não tem nada me impedindo e não tem mais nenhuma desculpa para eu adiar esse processo. Legal. E quando eu abri uma empresa, uma das primeiras coisas que eu queria era justamente criar um produto e passar a viver vendendo produtos. Porque a maneira como eu enxergava era assim, poxa, se eu tiver produtos, eu tenho condição de ganhar muito mais do que se eu tiver, por exemplo, prestando serviço e vendendo a minha hora. Aliás, esse é um tema recorrente que eu já falei aqui várias vezes sobre essa distinção, né? Entre a gente ganhar dinheiro vendendo horas e ganhar dinheiro vendendo os nossos produtos. Então, eu segui pelo caminho, eu queria seguir por esse caminho de vender produtos. Só que aí aconteceu um outro negócio que foi crucial nessa jornada. Eu fui demitido junto com uma outra pessoa que eventualmente virou meu sócio nessa nova empresa, que era um colega de trabalho. E quando a gente pensou sobre essa história de montar produto, a gente tomou uma decisão antes que foi vamos conversar com a galera que é mais velha. Uma galera que tem lá os seus cabelos brancos e, de repente, pode orientar a gente melhor. E vamos falar pra eles sobre a nossa ideia. Vamos ver o que eles acham. Gente que já tinha tido empresa, gente mais velha que trabalhava nessa empresa onde a gente trabalhava. Enfim, vamos pegar um pouco da experiência do pessoal mais velho. Afinal, a gente tinha 20 e poucos anos nessa época. E aí, quando a gente contou pra eles o que a gente queria fazer, cara, foi unânime. Todo mundo odiou a ideia. Todo mundo falou assim, brother, vocês vão quebrar mais cedo do que vocês imaginam. Porque fazer produto é um outro buraco. É um negócio que demanda dinheiro, demanda recursos. E vocês vão levar muito tempo pra começar a ganhar dinheiro. E talvez vocês não tenham fôlego pra chegar lá. Então, a recomendação que a gente dá pra vocês é vai tentar prestar serviço mesmo. E aquilo, num primeiro momento, foi muito frustrante. Porque, pô, a gente, né, garotadas, sonhando lá de criar produtos incríveis. Galera, né, tecnologia. Não, a gente vai fazer acontecer. Mas não ia, não. E, por sorte, esse pessoal falou pra gente o que a gente precisava ouvir. E a gente, então, decidiu humildemente. Beleza, vamos, então, prestar serviço. Vamos tentar buscar clientes pra poder, né, oferecer nosso serviço como desenvolvedor de software, consultor, seja lá o que for. Beleza. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Infelizmente, eu tinha um desejo que era ah, eu queria chegar nesse ponto aqui que ia ser o nirvana pra gente. Ia ser o ponto máximo que era viver vendendo produtos. Mas não era a nossa realidade naquele momento. Então, o que era a nossa realidade? O que dava pra fazer pra começar a ganhar dinheiro já no dia seguinte? Prestar serviço. Maravilha. Vamos prestar serviço. E eu comecei nesse processo de prestar serviço e, mesmo assim, foi extremamente difícil. Durante o primeiro ano, a gente praticamente não fez dinheiro e eu tava prestes a quebrar no sentido de ia consumir toda a minha reserva financeira e a empresa não ia a lugar nenhum. Quando, finalmente, no último mês, literalmente no último mês que eu tinha lá de dinheiro guardado pra pagar as contas, naquele último mês, a gente finalmente fechou um contrato significativo e aí a empresa decolou. Uau! Que beleza! Maravilha! Deu tudo certo! A gente sobreviveu! E fomos adiante. Alguns anos depois, a gente tava lá, trabalhando, prestando serviço e assim por diante. E, eventualmente, meus sócios decidiram que tava na hora de ir embora por várias razões e eles queriam fechar a empresa e foi toda uma complicação, mas, no final das contas, o que eu quero dizer é o seguinte. De 2002, quando eu comecei com a empresa, até 2007, eu tive que passar a minha vida prestando serviço, que era o que dava pra fazer. Então, o meu trabalho era presencial, eu tinha que ir à empresa, eu tinha que fazer coisas que eram legais, eram ok, mas não era exatamente o que eu tava afim de fazer, mas eu precisava fazer isso pra, de novo, me fortalecer financeiramente. E foi por conta de ter feito esse movimento de me fortalecer financeiramente que, quando chegou no final de 2007, cinco anos depois de estar trabalhando na minha empresa e assim por diante, eu tava com caixa suficientemente fortalecida pra fazer o seguinte. Eu, agora, quero realmente criar um produto. Eu vou apostar em criar um produto digital. Então, naquele momento, eu, entre aspas, pedi demissão e eu decidi, então, que eu ia pegar, mais uma vez, usar o dinheiro que eu tinha guardado pra poder investir num projeto novo sobre o qual eu não tinha nenhuma certeza se ia dar certo ou não. Mas, pelo menos, eu sabia que eu podia sobreviver por um tempo com aquele dinheiro que eu tinha guardado. Foi aí que eu passei o ano de 2008 criando o meu primeiro produto digital. Que, nesse caso, porque eu sou da área de computação, foi um software. Podia ter sido outra coisa, tá? Mas, especificamente, no meu caso, é porque eu venho dessa realidade, acabou sendo um software. Mas o ponto fundamental não é que eu criei um produto de software. O ponto fundamental foram as condições que eu criei antes em termos de me fortalecer financeiramente pra poder, finalmente, criar um produto pra mim. Felizmente, quando eu criei esse produto, deu certo. E foi aí que eu entrei no digital no ano de 2008. E, desde então, eu só trabalho online, tá? Mas eu consegui fazer isso primeiro porque eu consegui me fortalecer financeiramente pra chegar nesse ponto de colocar todas as minhas forças no projeto digital que eu queria fazer. Eu precisei passar por todo esse processo. Isso significa que pra vocês entrarem no digital, vocês precisam passar por um processo como esse? Não. Nem de longe. Até porque as condições mudaram muito e, hoje em dia, em grande parte, é bem mais fácil de entrar no mundo digital. digital.